Olá pessoal, meu nome é Sérgio, e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula, então, a gente vai estar fazendo a parte de salvar do Pessoa. Lembrando que para essa parte funcionar, você tem que ter feito todas as videoaulas anteriores, onde eu expliquei diversos conceitos para que a gente consiga fazer a inclusão da pessoa no nosso banco de dados. Antes de começar a videoaula, pessoal, não esqueça de curtir a videoaula e, além disso, compartilhar ela para os colegas. Bem, vamos começar então. Para iniciar, pessoal, só para a gente lembrar a tela de pessoa, A tela de pessoa, eu já expliquei como que eu fazia campos obrigatórios, como que eu fazia combos dependentes, como que eu fazia máscara, etc. Ou seja, então, já está tudo, como dizer, pré-pronto. Agora, a gente vai ter que fazer o salvar de verdade. O salvar, eu já tinha feito o método aqui, deixado ele pronto. Então, o método salvar, como ele vai mexer com o banco, vamos usar tryCat, não vamos esquecer de usar tryCat. Opa! Ixi, eu estou fazendo cagada aqui, peraí, pronto aí. Usar tryCat. Ocorreu um erro ao tentar salvar a pessoa. Então, aqui eu coloco a mensagem de erro. Lembrando, se eu quero salvar uma pessoa, eu preciso do PessoaDow. Então, eu vou ver aqui, PessoaDow, PessoaDow, igual a new PessoaDow. Aí, o que eu faço? Lembrando que eu mostrei para vocês o save, mostrei o update e depois mostrei o merge. Lembrando que o merge serve tanto para incluir quanto para editar. Então, vamos usar o merge, então. Aí, eu vou vir aqui, então, e colocar, então, PessoaDow.merge, passando aqui a Pessoa. Pronto. Lembrando que depois que você salva, você precisa recarregar as pessoas para que ele exiba a última que foi incluída. Então, eu tenho uma listagem de pessoas, vai receber o quê? PessoaDow.listar. Se você quiser passar, no caso, eu não estou passando aqui o campo, nem no novo eu fiz isso. No novo não, desculpa, no listar. Eu acabei não fazendo ordenado, mas se você quiser, por exemplo, o Pessoa, vamos ordenar pelo nome. Então, aqui no listar, coloca aqui, nome, e coloca também aqui no salvar, listar ordenado pelo nome. Vamos ver se vai dar certo. Então, deixa eu rodar aqui. Um S, um server. Ah, lembrando que a parte de XHTML, eu já tinha deixado pronto. O botão salvar aqui, eu já tinha chamado o ActionListener e já tinha dado os updates que eu precisava. Então, os updates é igualzinho da cidade, você não precisa, é bem parecido. Então, vou ver aqui, novo. Se eu der o salvar, aí, os campos obrigatórios. Então, vamos começar. Na verdade, aqui também nem é descrição, é nome. Deixa eu acertar isso daqui já. Então, aqui não é descrição. Aqui é, deixa eu achar, é nome, na verdade, é uma pessoa, né? Então, o famoso copia e cola, acabei fazendo uma coisinha errada. E a máscara aqui do RG também, no lugar do A, o 9. Pronto, só para acertar. Mas depois também é só vocês pegarem no GitHub aí, certo? Então, salvar, começar aqui pelo nome. Por exemplo, vou inventar aqui, Rafael Delfino, inventei o nome. Salvar. Agora, eu vou digitar o RG dele. Salvar. Então, eu só estou vendo, inventar o CPF. Salvar. Então, está passando as validações. Vou pegar aqui, cidade, eu tenho que selecionar uma cidade. Então, eu vou escolher, por exemplo, São Paulo. São Paulo, Marília. Rua, vou chamar de Rua 1. Número, 1, 2, 3. Então, só para mostrar que as validações estão passando. Bairro, teste. CEP, inventar um CEP aqui. Complemento, sem complemento. Telefone, inventar um aqui. Celular, inventar um. E-mail, inventar um aqui. Pronto, vou dar salvar. Ah, sim, faltou o campo CEP, né? Deixa eu ver aqui, porque ele está dando um erro. Vamos para o CEP. Aí, salvou. Perceba que ele salvou aqui embaixo. Apareceu aqui, Rafael Delfino. Ah, mas professor, ele não limpou os campos. Ele não limpou os campos, sabe por quê? Lembra? Sempre que a gente salva, depois de salvar, eu tenho que chamar a parte de limpar. Então, o que eu tenho que fazer? Depois, eu vou parar aqui o Tomcat. Mas ele salvou o Rafael. Está aqui, está salvando certinho. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou vir aqui no Pessoa BIM. Depois que eu chamei o LISTAR, o que eu precisava fazer? Eu precisava limpar as minhas variáveis de tela. Assim como eu fiz aqui no Novo. Igualzinho eu fiz no Novo. Se eu quiser, eu posso copiar esse código aqui. Ou eu posso chamar o Novo direto. Fica a seu critério, como você quer fazer. Eu vou copiar aqui, só para ficar mais didático, para a pessoa entender. Mas se quiser, você poderia copiar o método. Então, aqui, eu vou limpar a pessoa. Aí, eu vou recarregar os estados. E vou recarregar as cidades. Então, eu estou limpando tudo. Vamos ver se vai dar certo agora lá. Botão direito. RUM S. RUM Server. Então, perceba que muita coisa é parecida. Muita coisa é copia e cola. É bem... Depois que você faz o primeiro, aprendeu. Você faz mais 20 tranquilamente. Então, eu vou vir aqui agora. Novo. Vou inventar aqui. teste 1, RG tudo 1, CPF tudo 1, Estado Santa Catarina, Florianópolis, RUM A1, Número 1, Bairro 1, CEP tudo 1, complemento, telefone, celular e e-mail. Agora, eu vou vir aqui e apertar o salvar. Aí, está quase certo. Estão percebendo aqui que o estado está ficando com o último estado marcado? Ele ficou com Santa Catarina marcado. Isso daí aconteceu porque eu esqueci de limpar o campo estado. Eu esqueci até de limpar. Se eu der novo, está marcado Santa Catarina. Vamos acertar isso, então. Para acertar isso, você vai ter que acertar agora. Você vai ter que acertar no novo e vai ter que acertar no salvar. Aqui no novo, o que você faz? Basta você colocar aqui. Você vai colocar. Tem aquela variável estado que nós criamos. Estado igual a new estado. Ou seja, vou limpar ela aqui no novo e vou limpar ela aqui no salvar. Pronto, agora vamos testar. RUM S. Vamos testar. Lembrando que como eu estou sempre mexendo com a parte Java, mexendo com a parte Java, você precisa reiniciar o Tomcat. Vamos ver aqui. Então, aqui. Novo. Teste 2. RG tudo 2. CPF tudo 2. Estado, vou escolher Paraná. Guarapuava. Rua 2. Número 2. Bairro 2. CEP tudo 2. Complemento. Só para a gente preencher qualquer coisa aqui. Opa. Celular. E 2. Arroba 2. Com. Salvar. Aí, ó. Agora ficou certinho. Agora ele limpou. Tudo está aqui, ó. O teste 2. Então, é só dar. Fechar aqui. Então, pessoal. Com isso, a gente fecha a parte de salvar da pessoa. Agora, o editar e o excluir, eu vou deixar como desafio para vocês. Mas, é muito parecido. Eu até deixei o método pronto aqui, ó. Mas, eu não vou codificar eles. O editar está aqui, ó. E o excluir. Vou deixar como desafio para que vocês façam aí. E nas próximas videoaulas também, eu não vou mais estar fazendo todos os passos. Eu vou fazer somente o salvar. E vou deixar algumas coisas para vocês complementarem aí. Bem, pessoal. É isso que eu queria mostrar, então. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Abraços. Até a próxima.